Oi gente, aqui eu falo é a Bigmer e bom gente, no vídeo eu tô aqui no Tower, eu tô com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Sim, Biagrama Que a gente vai ver quem passa mais fases em 10 minutos Sim, é basicamente igual aqueles outros vídeos que a gente vem gravando, né Biagrama? Tipo, quem encontra mais pandas em 10 minutos, quem encontra mais cachorro em 10 minutos, quem encontra mais Biagamer em 10 minutos Enfim, hoje vamos fazer aqui no Tower Sim, só que a gente vai pôr o máximo de fases Sim, Biagrama, será que a gente consegue chegar até onde? Não sei, o máximo de fases, lógico que é mais de 100, se eu não me engano Só que aqui no tamanho da torre tem 40 só, então eu vou no que tá ali Pra não precisar pôr o comando no chat, você prefere que eu coloque mais de 100 fases Qual que é o máximo do máximo, Bia? Eu não sei qual que é o máximo e eu não sei se o comando ainda existe, mas existe, 150 fases Então eu quero, Bia! Gente, se travar aí, vocês já sabem Ixi, olha o travo, olha o travo Se eu não me engano é assim, dei 150 Não? Foi, foi, calma aí, vou dar isso aqui Vai travar, vai travar o top Gente! Foi? Meu Jesus Meu Jesus, amado misericórdia, Jesus Será que tá lagando tudo? Bianca? Gente! Volta aqui, Bianca! Bianca, tem que fazer a contagem, Bianca Vai comprar checkpoint, porque tipo, e se a gente morrer e a gente não sabe onde a gente parou? Porque ó, tá confuso Bia, você prefere diminuir pra 100 então, Bia? Menos 50 eu acho que fica melhor, Bia Mas eu acho que ainda vai ficar confuso, mas ok Ai, meu Deus do céu, realmente ficou bem coisado ali do lado, não dá pra entender nada Vamos ver esse Ficou melhor É, ficou mais acessível Tá, cronometra logo, menina Vem aqui, ó, vamos ficar parada aqui, ok? Vem! Aqui, parada! Anda logo! Aqui, dentro de mim Só anda logo, filha Vamos lá, hein? 3, 2, 1, e foi! Bora, bora, bora! Vou ganhar? Ganhar, não sei, né, fofa? Porque tipo... Ah, caí! Isso, isso Fica aí mesmo Fica aí mesmo, queridinha Ó, então vou contar o tanto de fácil que eu tô passando Uma Não, você não passou ainda Então por que tá contando? Porque eu vou passar hoje Uma! Eu passei! Uma! Duas Ui! Quase morri Conta na sua mente Senão você vai fazer eu perder a conta 50 Eu tô falando sério! Nossa, mas é só olhar ali do lado Você não sabe olhar ali não Tá, mas e se a gente ficar perdida ali, hein, filha? Mi, mi, mi Morri! Ai, morri nada Morri nada Vixi! Vixi! Ai, meu Deus do céu Calma Dois! Tu vai me preocupar com a sua mente? Qual parte você não tá entendendo? Dois! Cala a boca! Dois! Eu vou dar um... Eu vou dar um doido no meio de sua cara! Bia Games, você tá boba, Bia Games! Que bem? Não, não pode! Ah, mas eu caí de novo! Calma, mulher, tá doida, tá? Ixi! Vale mola? Vale, uai! Vale! A hora que eu conheço que não pode valer aqui é escudo Porque senão vai ficar muito injusto de se passar Vale mola, gente! Vencemos, família! Eu não sei, eu tava pensando no checkpoint Mas mesmo assim, eu não sei, não Cala a boca, Carol Tomara que você caia, minha chata O quê? Você acha que checkpoint vale? Não Ah, então pronto, uai! Você tá aí me xingando, mulher? Sim, na verdade, sim! É que eu quero que você caia É que você fala muito, daí eu quero que você caia Fica quieta, mulher! Oxe, tô aqui concentrada! Cabeças vão rolar, querida! Cabeças vão rolar! Eu acho que é melhor colocar o checkpoint, Bia! Coloca logo, então! Eu acho, Bia! Cadê? Checkpoint! Se o tempo todo é que você tá falando, já devia ter colocado! Eita! Puxa, em toda fase tem checkpoint, não entendi isso! Não, não é não, essas primeiras aí não tem! Meu Deus! Gente! Eu imaginei que esse desafio ia dar ruim, porque ó, já se passaram quase dois minutos e nós estamos o quê? Eu tô na segunda fase, e você? Eu tô na terceira! E vai cair, eu tenho certeza que você vai cair, ok? A boca? Caiu! Você já percebeu que você só abre sua boca pra falar merda? Bia, viu? Falei merda agora! Desculpa! Desculpa, Bia Games! A única merda aqui é você, minha filha! Bia Games! Já se olhou no espelho hoje? Hã? Já se olhou no espelho hoje? Sim, e você? Ah, daí você viu uma merdinha lá, né? Bianca, Bianca! Entendo como que é, é difícil mesmo! Se liga, minha filha! É difícil encarar a realidade, eu sei! O checkpoint é de cinco em cinco, é isso que eu tô entendendo? Não sei, não parei pra ver! Não, pera, de três em... Não, pera, quatro em quatro! Eu só tô caçando, filha! Eu não sei porque... Aí, ainda bem que tem checkpoint! Porque eu tô olhando ali do lado, eu acho que o checkpoint tá o quê? Na vermelha? É isso que eu entendi? Verde! Na verde? Na verde, porque eu peguei o checkpoint e eu tô aqui na verde! Ah, sei lá, tô meio confusa, mas tá tudo bem! Por que eu tô te falando? Eu não tenho o que tirar isso! Então se é na verde, é de cinco em... Não, perdi as contas, deixa quieto! Não é na verde não, filha, é na azul! Não vou fazer contas! É na azul! Ah, é na azul! Tô concentrada, fica quieta! Mulher, tá doida, tá? Oxi! Ah, pelo menos nessa fase aqui tem checkpoint! Vixe, não tô contando, não era pra estar contando? Já perdi, já contas as fases eu tô! Ah, então tá bom, fofa! Eu não tô, porque eu não sou brinc... Ô, fofa, tá morrendo bastantão aí, fofa! Eu acho que não tem necessidade de contar a fase, sabe por quê? Porque... Mas que ódio! Porque no final a gente vai ver qual fase cada um matar, não é? É? No caso agora eu tô aonde? Então, não importa! Bianca, Bianca! Não, tô falando que não importa o número da fase que a gente tá, ou inteligência rara! Tá bom, eu sou uma inteligência rara mesmo! Nossa, a situação tá complicada aqui pra mim! Mas será que minha mola alcança daquele... A... Bianca! Alcança! Bianca, você e a sua mola! Não vou dizer que não alcança, porque alcança assim, ó, eu que sou burra! É, concordo com essa parte eu tenho que concordar, entendeu? Então... A vida é assim, ela é feita de altos e baixos, de burrices e de inteligências, de Biagramas e Carols TVs, ok? Tá, se eu ficar aqui, a Carol ficar lá embaixo ainda tá ótima! Não, porque eu vou ganhar! Uuuuh! Nada! Eu vou vencer! Ai, ó, pronta! Alcançar a Bia Games! Eu estou confiante com a minha vitória, Bia Games! Sua confiança não vale de nada, filha! Bia Games, você é muito invejosa! Invejosa por quê? Eu que tô na frente! E daí, Bia Games? Por que que eu seria invejosa? Eu não entendi! Quieta, Bia Games! Vocês entendem por que que eu seria invejosa? Porque eu não entendi! B, 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 B. Me estranha, mano! Eu sou a Bia Games e só abro a boca pra falar mer... Tá, parei! Você só abre a boca pra falar mer... Mano! A Tátia vai cair de novo aqui na verde, porque não é possível não, Jesus! Calma! Ah, mas eu vou cair mesmo! Mano! Não, cair não! Morrer mesmo! Nossa! Morrer mesmo! Ah, aqui tem checkpoint! Tudor! Não, é mentira! Tudor! Mentira! Uhul! É mentira! Tem uma verde aqui, ó! Uma verde... Ah! Oxe, eu vi um corpo caindo aqui. Que isso, mano? Não sei de quem que é. Do nada um corpo. Você não quer saber e tenho ódio de quem sabe. Você está braba, Bia Games. Calma. Quanto tempo tem? Não sei, estou concentrada, Bia Games. Cinco minutos. Já se passaram cinco minutos? Sim. Vixe misericórdia. Falta cinco minutos pra acabar o tempo. Cinco minutos e vinte e poucos segundos. Você acredita que falta cinco minutos pra acabar o tempo? Uau, mano. Cinco mais cinco é um zero. Meu Deus, um zero. Um zero significa dez. Menina, que babã. Entendeu? Morri. Meu Deus, eu não consigo passar aquela fase que parece um trevo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, Bia Games. Você é incrível, ok? Eu sei. Meu Deus do céu. Minha profissão de matemática deve estar orgulhosa de mim. Com certeza, menina. Quem diria que um zero é dez, mano? E dois e zero é o quê? Sim, concordo. Doze. Doze. Concordei, ok? Doze. Ai, Deus! Eu não consigo passar! Como eu passo essa fase do trevo? Tu é trevo de quatro folhas. Ah, não, mano. Canta não, velho. Pelo amor de Deus, Bia. Nossa. Nossa. Olha onde eu tô e olha onde você tá. Não gostei. Mano, duas vezes segui da mesma... Ah, não. Não gostei. Poxa, você tem que gostar de alguma coisa? Eu tô cansada de perder. Não aguento mais. Calma. Gente, eu não consigo passar! Bia, como passa? Fala uma dica. Eu usei mola? Como você quer que eu te passe uma dica? Ah, é verdade. Você tá de mola. Eu usei a mola e eu coisei ela lá na escada. Eu tô me sentindo muito triste. Porque eu senti ali, gente, diferente de você. Escada! Pronto, consegui pegar a escada. Graças a Deus. Oxi, pareceu um neném, Mia! Eu sou um neném! É um neném muito chato. Calma, 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 calma. Respira, relaxa novinha. Jesus amado! Daí pendura aqui, daí pula aqui, daí pula aqui, daí pula aqui. Cheguei na azul aqui. Ixi, a esteira de novo. Meu Jesus! Calma, calma. Respira. Mano, tem muita esteira aqui! Pera, 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 pera. Como sobe ali? Como escala essa esteira daqui? Bia? Calma, tô concentrada, menina. Esquece, não preciso mais de você. Eu usei mola em todas. Não adianta você me perguntar as coisas. Você é muito grossa, credo. O quê? Uxi! Grosso. Mas você quer que eu te responda o quê? De verdade mesmo? Grosso. Eu usei mola, não deu o que eu te... Grosso! Eu usei mola no meio da tua cara. Menina, que isso! Me deixa estressada. Eu nem sei por que eu tô tentando ainda, se eu já sei que eu perdi. A vida é injusta com Carols TVs, entendeu? Injusta. Injustiça. Por favor! Para de ser carolfóbica, Tower! Que ódio! Meu Deus. Tá. Nossa, tem várias fases novas aqui nesse negócio, né? Novas entre aspas, entendeu? Foi. Fases que a gente talvez não tenha jogado ainda na nossa vida. Verdade. Né? Mas eu não tenho vida. Eu. O quê? Eu sou só a vida. Por isso eu não tenho vida! Ui! Pera! Ah, mano! Eu morro no mesmo lugar! Ah, mano! Meu Deus! Eu morro no mesmo lugar! Nossa, que legal, mano! Eu passei 10 fases e ganhei 2 pontos, mano! Você tá contando na fase que você passou mesmo? Não, não sei. Eu chutei um número aleatório, mas é que tem 2 fases ali do lado. Pra mim tem 30. Então significa que, né? Pra mim tem 30. Nossa, você é muito pro. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Diferente do seu eu sou mesmo. É, sim. Concordo. Vista baba? Tô. Não fica baba. Ó! 8 minutos e 30 e poucos segundos, viu? Só pra te lembrar mesmo. Ah, meu Deus! Ela nem tá tão preocupada que ela já sabe que ela ganhou, então... Sim! Não vai ter diferença. Falta 20 segundos. 20 segundos do quê, mulher? Poxa, tá louca? Poxa, nem deu 9 minutos ainda. Lógico que deu, você segue. Bianca! Ô, 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 ô! Não é porque você ficou brava? Ô! Você ficou brava? Ô! Desculpa, não ganhei na intenção de te magoar. Ai, cala a boca, por favor. Tá tirando minha concentração que eu já não tenho, entendeu? Da mesma maneira que você fica tirando a minha. Mas eu nem falei nada pra você, você que tá falando aí pra mim, Oxe. Calma. Bia, por favor, fica paralisada. Desafio do pause. Tô na penúltima! Desafio do pause. Tô na penúltima! Desafio do pause. Tô na penúltima! Ai, que menina chata! Meu Deus! Tô na penúltima, da última, 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 da última. Sim. E da penúltima. Sim. E da antepenúltima, da penúltima. Sim. Penutipada, sim. Sim, da última. Concordo. Sim, eu concordo. Tá, já concordei, chega! E da última. Bianca. Entendeu? Então, Bianca. É, eu acho que agora realmente faltam 20 segundos. Sério? Sério, fofa! Que da hora! Sérioão! E eu já aceitei a minha derrota! Legal, o que que eu tenho com isso? Grossa, grosseira, chata. Eu não falo com gente ruim igual você. Então você não deveria estar trocando por um A comigo. 5, 4, 3, 2, 1... Acabou. Eu ganhei disparada na frente, mano. Quantos pontos você tá ali no canto? 14. Tô com 56. Eu disparei na frente, filha! Não estou nem a Ibia Games. Sua, 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 sua invejosa. Eu já imaginava que eu não ia ganhar. Eu já imaginava. Gente, eu orgulhei vocês depois de tanto tempo! Olha, eu consegui chegar na fase verde. Deixa eu ver aqui, ó. Quantas eu passei, então. Uma... Espera aí. Amarela... Meia... Meia... Sei lá, né? Duas... Três... Ai! Quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Como é isso? Não sei se tem problema. Eu fui me jogando e fui contando. Talvez eu tenha contado um A mais ou eu tenha contado um A menos, entendeu? Tá, eu cheguei nessa verde. Então eu passei. Uma, duas, três, quatro, cinco... Mentira, eu não consigo. Calma. É, não dá pra contar. Então, ó. Uma. Três, quatro. Quatro. Cinco, seis. Sete, na roxa. Sete. Oito, na azul. Nove. Calma, calma a boca. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, sete, sete, nove. Passei muitas. Passei mais de vinte. Tá. Passei mais de vinte. Deu pra entender, eu acho. Trinta. Passei mais de trinta. Mas, enfim, Viagrama. Você foi a campeã, tá bom? Obrigada. Então eu vou tirar até minha coroa, porque eu não sou campeã de nada. Obrigada, obrigada, obrigada. Me sinto triste, mas tá tudo bem. Mas, bom, gente. Me manda aí nos comentários se vocês querem mais desafio aqui no canal. Tchau. Isso mesmo. Ou em outros jogos. E deixe o braço nas redes sociais do Roblox. Os links estão aí embaixo na descrição. Hoje é StarCode via Gamer. Quando for comprar Robux ou Premium, escreve lá. Via Gamer. Nos acompanham todas nas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem de continuar. Se vocês gostaram, tchau. Tchau. Tchau.